Uhul Arrasta a bota e a espora canta A voz gaúcha lá do meu ricão Chora, sampona, chora Pela demora do teu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Chora, sampona, chora Pela demora do teu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Amarro-lhe, sobra por nosso pescoço Que o nosso amigo venha presiliado Por isso eu tenho orgulho de ser gaúcho Lá da fronteira deste meu estado Amarro-lhe, sobra por nosso pescoço Que o nosso amigo venha presiliado Por isso eu tenho orgulho de ser gaúcho Lá da fronteira deste meu estado Chora, sampona, chora Pela demora do teu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Chora, sampona, chora Pela demora do teu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Amarro-lhe, sobra por nosso pescoço Que o nosso amigo venha presiliado Por isso eu tenho orgulho de ser gaúcho Lá da fronteira deste meu estado Amarro-lhe, sobra por nosso pescoço Que o nosso amigo venha presiliado Por isso eu tenho orgulho de ser gaúcho Lá da fronteira deste meu estado Chora, sampona, chora Pela demora do teu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Chora, sampona, chora Pela demora do seu amor Canta, gaúcho, canta Pois na vallenta chora de dor Aoô! Rab, 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 rab Ai, 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 ai Obrigado! Iê, obrigado! Cadu!